Está pensando em contratar o plano de saúde da Notria e da minha intermédica empresarial em São Paulo? Neste vídeo vamos falar tudo, mas antes de iniciarmos de fato, eu gostaria de informar a você que nós sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem a sua particularidade. Então se você quiser economizar tempo antes de assistir esse vídeo até o final, pause, chame um de nossos consultores através do nosso site ou WhatsApp e envie a sua solicitação. Assim você terá um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá, estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da corretora mais bem avaliada do Google, a Combare Plano de Saúde. Eu sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde há mais de 10 anos e neste vídeo da Notre Dame Intermed que é empresarial em São Paulo, eu vou te contar tudo sobre o formato de contratação dos planos, abrangência, categorias e as acomodações. Hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça com desconto, cashback e mais uma cortesia especial. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta vamos falar tudo sobre os planos da Notre Dame Intermed que é empresarial em São Paulo. Formato de contratação dos planos da Notre Dame Intermed que é empresarial em São Paulo. Bom, os planos da Notre Dame Intermed que possuem apenas um formato de contratação, sendo ele o livre adesão, ou seja, não há obrigatoriedade da inclusão de todas as vidas vinculadas ao CNPJ, com coparticipação total, a qual cobra coparticipação para todos os procedimentos e a cobrança de coparticipação parcial, aquela que é só para os procedimentos de terapias. Dúvidas? Entre em contato com a nossa equipe agora mesmo. Abrangência, categorias e acomodações dos planos da Notre Dame Intermed que em São Paulo. O plano de saúde da Notre Dame Intermed que possui atendimento regional, porém nas categorias Smart 300, que possui apenas acomodação e enfermaria, aonde você divide o quarto com até duas pessoas. E as categorias também Smart 400 e Smart 500, que possuem ambas as acomodações, enfermaria e apartamento. Apartamento é que você possui um quarto somente para você, com direito a acompanhante 24 horas. Já nas categorias Advanced 600 e 700, possuem também ambas as acomodações, porém o atendimento desses planos é em todo o território nacional. Já na categoria Premium 900, o atendimento é nacional, porém essa categoria é disponibilizada apenas na acomodação apartamento. Ficou com dúvidas sobre as categorias e acomodações dos planos Notre Dame, ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, é só buscar. Comparo e plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada Notre Dame Intermed que em São Paulo. A Notre Dame Intermed que oferece uma ampla e excelente rede credenciada em São Paulo. Eu agora vou citar só o destaque de cada categoria, pois a rede completa é muito extensa. Se você quiser receber essa rede completa, basta solicitar aos nossos consultores através do nosso WhatsApp. Bom, destaque aqui para os hospitais IGESP, Bosque da Saúde, Presidente, Salvá-los, Portinari, Hospital Central de Guaianazes, Hospital Santa Cruz, Hospital SEMA, e destaque para a rede de laboratórios Hermes Pardini, Unilab, Notre Life, entre outros. Já nas categorias nacionais entrariam os hospitais Alemão Oswaldo Cruz da Liberdade Vergueiro, a rede São Camilo, 9 de julho, São Camilo Pompeia, e laboratórios em destaque para essa rede nacional seria Delboni, Lavoisier e CDB, entre outros. Coberturas e carências da Notre Dame Intermed que em São Paulo. A Notre Dame Intermed que oferece as coberturas de acordo com o rol de procedimentos da ANS e segue o padrão para novos clientes para o tempo de carência. Bom, ela reduz carências para planos compatíveis, ativos há mais de seis meses. Converse com a nossa equipe e veja como ficariam as suas carências na Notre Dame Intermed. Valores dos planos Notre Dame Intermed em São Paulo. Antes de falarmos dos valores da Notre Dame Intermed, eu quero informar que, se por acaso, os preços ficarem acima do esperado, converse com a nossa equipe, que teremos o prazer de encontrar um plano de saúde que se encaixe no seu perfil. Na categoria Smart 300, os valores estão a partir de R$ 150,47, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e na acomodação e enfermaria, modelo de co-participação total. Já no plano Advanced 600, que é o primeiro da linha nacional, os preços estão a partir de R$ 223,75, para a mesma faixa etária de idade e também com co-participação total. Lembrando que as informações sobre valores podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Fale com um dos nossos especialistas agora mesmo e garanta os valores da Notre Dame Intermedica atual. Benefícios Notre Dame Intermedica São Paulo. Além de um bom custo-benefício que a Notre Dame Intermedica oferece, para que você tenha bom atendimento de profissionais da área da saúde, ela oferece diversas vantagens para os seus beneficiários, tais como assistência médica de alta qualidade em sua rede própria, ampla rede própria, assistência em viagens nacionais, aconselhamento médico telefônico e reembolsos para consultas médicas, no valor de R$ 75,00, entre diversos outros benefícios. Quer saber sobre todos os benefícios da Notre Dame Intermedica em São Paulo? Entre em contato com o nosso time agora mesmo. E agora eu deixo para vocês cinco dicas de extrema importância para contratar o seu plano da Notre Dame Intermedica sem nenhuma dor de cabeça. A primeira dica, você deve escolher uma corretora de confiança especializada em planos de saúde. Segunda dica, pesquise o reclame aqui da corretora. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise os processos no Jus Brasil. Quinta dica, confirme se a corretora tem cadastro ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimiza em muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. Aí, orgulhosamente, a compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos Notre Dame Intermedica pelos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada no Google e ainda possuímos um programa de fidelidade exclusivo que só o cliente Compare tem. E garantimos também a excelência em nosso atendimento. E mais, descontos de até 40% no valor da mensalidade. Esse desconto se altera de acordo com o plano contratado. E aí, você contaria com o melhor custo-benefício dos planos da Notre Dame Intermedica para cuidar da saúde da tua empresa e da sua saúde? Deixe sua resposta ou dúvidas aqui conosco nos comentários. Temos o prazer de esclarecer todas elas para você. E aproveite também para deixar o seu like, pois ele é de graça. Ajuda muito o nosso canal e o YouTube ainda recomenda esse vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Siga também os nossos perfis no Instagram. Compare Seguros Oficial. Daniel Cesar Compare Plano de Saúde. Rafael Yamamoto Compare Plano de Saúde. Eu vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço. Ansioso para encontrá-la no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate, economize para sempre. Planos de saúde. E aí E aí E aí E aí E aí